E aí, Marcel aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu não consegui trazer aqui a continuação do nosso Top Down Shooter, no caso seria a nossa HUD, né, a gente ia começar a fazer a nossa HUD, porque eu fiquei procurando esse joguinho aqui, pois eu havia prometido lá para os membros do Parkville, né, que eu iria trazer o código-fonte desse jogo. Esse jogo aqui, ó, foi feito aqui numa Game Jam, então eu publiquei ele aqui, ele foi feito em apenas três dias, só que como eu havia falado com vocês também, o meu HD deu problema, né, já tem um bom tempo, eu achei até que eu tinha perdido esse projeto, que eu fiquei procurando ele e não consegui achar. Aí quando eu estava praticamente desistindo, eu fiquei aí, amanhã e quase a tarde toda procurando, não achei, eu ia refazer esse jogo, né. E como eu havia prometido que eu ia postar o código-fonte desse cara aqui lá no Patreon, né, então pra mim, né, promessa é dívida. Aí quando eu estava começando a escrever o código, não ia ficar muito legal, porque eu não tenho mais sprites, né, não tinha, aí eu consegui achar. Então tá aqui, ó, o projetinho, já tá disponível lá no Patreon já, então quem ajudar aí o nosso canal sendo o Patreon, né, já consegue pegar esse código-fonte. Esse jogo aqui tá tão completinho, que dá até pra vocês baixarem e trocar aí os sprites, né, porque os sprites foi o menino que fez, e publicar em algum lugar. Porque ele tá com som, tem final, só que ele só tem uma fase, porque ele é um Infinity Runner. Eu vou dar um play aqui pra vocês verem. Ó, o som tá um pouquinho alto, eu vou tentar baixar na edição. Então aqui é bem simples, quando a gente dá um play aqui, aqui tem as instruções, aqui são os obstáculos, aqui é o player 1, que no caso o player 1 aqui você usa o A e o D, e o player 2 você usa as setas, beleza? Aí aqui, o tema dessa Game Jam aqui, era sempre juntos, né, e era no dia dos namorados. Então ia fazer um casal, né, normal, só que o artista falou, ah, não, vou fazer um casal de dois homens pra ficar um pouco diferente. Então aqui, escapar com o seu namorado, e desviar, né, dos obstáculos e chegar ao final. Aí aqui tá falando, pra gente sair da direção pra viver feliz e para sempre juntos, beleza? Então vou dar um play. Então esse carinha aqui, ó, é o A e o D. Opa, já perdi aqui, ó. Fui preso. Então esse carinha aqui é o A e o D, e esse aqui são as setas, beleza? Só pode se movimentar quando o outro não tá se movimentando. Eu fiz essa mecânica, realmente pra prejudicar um pouquinho. Vamos ver se eu consigo chegar até o final. Um tempão que eu não jogo isso aqui. Vamos ver aqui. As moedas não são obrigatórias, que a gente ia tentar fazer um... Uma lojinha, né, pra tocar de roupa. Mas como era três dias só, então não tinha como fazer muita coisa. Ele tinha que desenhar muito, e eu também tinha que programar muito. Ah, o policial é o único que não passa pela corda ali. Vou tentar aqui a última vez. Aí eu fiz uma mecânica que quando um se mexe e o outro não, ficou bem mais difícil. E ficou bem mais divertido também. Vamos ver se a gente consegue passar agora. O policial a gente não pode passar pela corrente, né, que entre aspas ele segura a corrente. Ele não conseguiu fazer essa animação pro policial segurando a corrente. Mas... É como se fosse isso. A moedinha não faz nada, né? Só que... Só pelo teu prazer de segurar ela. Opa, pertinho do final. Opa! Chegamos no final, né? Aí dá um thanks for player. Aí vocês podem implementar mais fase. Ver como é que eu fiz o sistema de corrente aqui, né? Que a corrente, ela... Ela dá um... Ela estica, né, na verdade. Beleza? Então é um vídeo bem rápido, né? Só pra informar que esse código fonte já tá lá disponível no Patreon. E se você também quiser ajudar o canal sendo Patreon, né? Lá eu coloco o código fonte dos projetos que são mostrados aqui. E coloco algumas coisas exclusivas. Já tem um template lá, né? Onde esse template era vendido por R$200. Eu coloquei lá pra vocês baixarem. E agora eu vou colocar esse código fonte desse jogo aqui. Beleza? Muito obrigado aí aos Patreons atuais do canal. Que no caso aí é Thaís Marinho e o J. Santos. Beleza? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui!